Olá, companheiros, companheiras, toda a militância do Partido dos Trabalhadores e todos aqueles que são, que fazem parte da militância da esquerda. Quero aqui dizer que eu conheço o Magela ali nos anos de 86, 87, eu ainda era, eu era naquela época, um membro de, como se diz, militante de base do Sindicato dos Rodoviários. Os rodoviários tinham ganhado as eleições, tomado da mão de um pelego, Pedro Celso, que fez isso, e foi muitas e muitas e muitas lutas, né? E o Magela também já era um sindicalista, tipo vigilante, então esse tempo a gente tinha sindicato. Mas, na realidade, eu não quero falar do que Magela já foi e do que ele fez, porque todos nós, petistas, toda a militância já sabe o que Magela fez. Eu quero falar, é da capacidade que o Magela reúne. Antes, eu quero que todos curtam a minha página no YouTube, também as minhas páginas no Facebook, em todas as redes sociais também. Pois bem, eu apoio o Magela pela capacidade que nós sabemos que o Magela tem, de reunirmos e todos fazerem uma campanha eloquente, uma campanha que vai empolgar toda a militância. Magela é capaz de fazer um grande palanque aqui, fortalecendo toda a esquerda para levar Luiz Inácio, Lula da Silva, ganhar as eleições no primeiro turno. Magela reúne todas as condições de fazer alianças com demais partidos. Magela tem as condições de governar o Distrito Federal e, junto com Lula no Brasil, Magela em Brasília, nós vamos ter uma outra qualidade de vida. Onde que nós queremos gerar emprego, gerar renda, gerar o que é de melhor que Lula já fez, vamos trazer de volta. Aí nós vamos imaginar Magela no Distrito Federal e Lula no Palácio do Planalto. Nós só temos a comemorar e todos os brasileiros vão ganhar com isso. Isso é a ideia do Lula. Primeiro, é tomar que o brasileiro tome café, almoce e jante. Magela é um cara que vai trazer uma educação de volta. Magela é um cara que conhece como ninguém a questão da habitação. Vai trazer programas maravilhosos de habitação, que é habitação. E o Magela, além disso, se preparou e está preparado. É igual o Lula já disse. O novo é a fome, é a inflação, é a miséria, é o desemprego, é tudo de ruim que está aí. É o tal do novo. Todo mundo que elegeu que esse caso é o novo, é o novo, desgraçou o Estado ou o município, porque não tem capacidade de debater, não tem capacidade de governar, não tem capacidade sequer de fazer enfrentamento num debate público com o adversário. O Magela tem essa capacidade. O Magela vai olhar olho a olho no adversário e dizer por que ele é candidato, o que o outro candidato fez, o que ele quer fazer com decência e dentro do programa do PT. Por isso, Magela, eu estou com você para governador. Isso você reúne. E a militância do Partido dos Trabalhadores. Crie juízo. Essa direção do partido, hoje, eu, com muito respeito, está errando, errando e muito. Birra não leva a lugar nenhum. Crie juízo, meu presidente. Crie juízo, os deputados distritais. Crie juízo. Para de querer entregar o partido. Para de querer fazer pirueta. Os militantes estão gostando disso. Não. Os militantes querem ver a Lula voltar de novo e ver um governo do Distrito Federal fazer o melhor governo. É isso que nós queremos. Parabéns, Magela. E você, com certeza, é 13. Lá em casa é. Aquele ditado. Todo mundo é 13. Minha mulher é 13. Meu sogro é 13. Minha filha é 13. Meu filho é 13. E eu também sou 13. Lula, no Palácio do Planalto e Magela, no Buriti.